Daniel, você agora com a luta arte grife de comunidade, modelo, agora com a bonequinha arte grife, você dominando essa área, porque agora é assim, você tem toda essa preocupação de desenvolver a bonequinha arte grife de comunidade totalmente brasileira, o que você está achando de ser a modelo, agora com a representação da bonequinha arte grife de Daniel Grife? Olá, é muito feliz e gratificante, tem essa bonequinha que ela identifica quando eu estava, como vocês acompanharam, com o cabelo mais longo e tem outras várias, tem vários modelos, tem vários modelos diferentes e é assim, agora é assim, aos poucos a arte grife vai alcançando o nosso objetivo e foco e o sucesso, mostrando para vocês. Artgrife